A defesa de Beto Richa pediu a transferência do ex-governador para uma sala de estado maior, em razão do cargo que ocupou. Este pedido foi feito no final da audiência de custódia, que aconteceu na tarde de ontem. Beto Richa foi preso por uma ação da Operação Quadro Negro. Vamos ouvir então esta audiência de custódia, um trecho dela. Pode liberar. O mandato de prisão foi cumprido em que horário? Pela manhã, as primeiras horas da manhã. Já estava de dia, já tinha arraia. Sete, estava de dia. Estava de dia. Sete, entre sete e nove, pouco da manhã ficaram. Foi o GAECO que deu cumprimento ao mandato. Foi. Foi tudo regular no contato do mandato? Foi. Foi. O senhor é uma pessoa pública, a família já está ciente da prisão do senhor, o senhor está aqui representado para advogados? Paraná inteiro. O senhor tem algum tipo de doença, está precisando de algum tipo de assistência no local onde está preso? Não. Não? Está tudo tranquilo? Está ok. O senhor tem filhos menores de 12 anos? Não. Não, né? Doutor Marcelo, para o Ministério Público? Sem perguntas. Doutor, para a defesa? Sem perguntas, mas temos um requerimento para fazer o final, silêncio. Doutor, já foi... o senhor já foi ouvido no GAECO sobre os fatos? Já prestou depoimento? Já. Espontaneamente. Espontaneamente. Um ano e pouco atrás, né? Após a prisão? Não, não, não. Não foi ouvido. Eu fui espontaneamente prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Hoje é pátria, né? Hoje é pós-ocupimento do dado, não. Não. Está aí, então. Beto Richa, audiência de custódia, um procedimento padrão para saber se realmente ele teve boas condições, foi bem tratado. Acontece com todos os presos, não somente com o ex-governador. Ele solicita, então, e inclusive compara a sua situação, a do ex-presidente Lula, que por ter ocupado o cargo de ex-governador do Paraná, teria direito a uma sala especial. Só que esse pedido não deve ser feito ao juiz na audiência de custódia, e sim pelo juiz responsável pelo caso. Então, vamos aguardar aí a decisão. Eles já entraram com esse pedido na Justiça e a qualquer momento pode sair. Imagens ao vivo da capital paranaense. Temos 23 graus agora, uma máxima de 25 prevista para hoje. Esta é a Avenida das Torres, com bastante movimento nesta quarta-feira. Pista da direita, sentido centro. Pista da esquerda, sentido São José dos Pinhais. Girando as câmeras, rua Almirante Tamandaré, na região do bairro Alto da Quinze. 43 cães foram resgatados de um canil clandestino, no bairro Lamenha Pequena, que fica aqui, região de Almirante Tamandaré, Curitiba, bem no limite entre as cidades, de acordo com a Polícia Civil. O responsável foi preso e multado em R$ 21 mil. Ao chegar ao local, a equipe de fiscais, veterinários e policiais encontrou estes animais em condições de maus tratos. Conforme a polícia, os cães apresentavam lesões de pele, úlceras de córnea e também pulgas. A ação foi feita após uma denúncia recebida pela Central 156. Conforme a rede de proteção animal, foram identificadas fortes evidências de que os cães eram criados no local para comércio ilegal. Dá só uma olhada, então. Para quem compra filhotes, lá no local, está bem bonitinho. Mas olha só a situação em que muitos canis clandestinos deixam estes animais. É uma situação muito complicada e que deve ser combatida. Os maiores pet shops do país, inclusive, já não vendem mais animais. É uma situação que realmente o bastidor da criação é algo muito triste. Essas imagens apenas comprovam isso. Já pedi diversas vezes para a nossa produção entrar em contato, para a gente acompanhar uma ação dessas, mas parece que a polícia civil, a rede de proteção animal, não tem nenhum interesse em que a gente dê mais visibilidade ainda para este caso. Hoje à tarde, vamos fazer uma matéria sobre isso para trazer este bastidor. Mas fica a conscientização de você. É uma comparação que pode parecer exagerada, mas não é tanto não. É igual o tráfico de drogas. Se não tiver quem compre a droga, o tráfico não existiria. Animais, a mesma coisa. Se tem quem compre, quem pague milhares de reais por uma raça, sem saber qual foi realmente a criação, se o canil tem boas condições, este mercado vai continuar existindo e esses animais vão continuar sofrendo. Após um ano do início da atuação dos guardas municipais no trânsito aqui de Curitiba, sabe qual é o maior número de multas? Falta do cinto de segurança, principal infração encontrada entre motoristas e também passageiros. Na tela. Uma imagem comum no trânsito de Curitiba. Em apenas um ano, somente a guarda municipal baltou os 7.500 motoristas sem o cinto de segurança. Em geral, a reclamação que eles fazem depois, quando recebem a notificação, é que estava usando, estava de camisa preta. São várias as desculpas que as pessoas acabam dando depois para defender a multa, mas a gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade bem clara e dificilmente o agente vai emitir um auto se ele não tenha flagrado a pessoa sem o cinto. Desde fevereiro do ano passado, os guardas municipais de Curitiba estão autorizados a fiscalizar motoristas. Esta fiscalização de trânsito foi uma atividade incorporada na rotina dos agentes, que tem a atribuição original de fazer o patrulhamento preventivo e ostensivo. Lembrando que o uso de cinto de segurança, que era raro no país, só se tornou obrigatório a partir de 1998, quando entrou em vigor o atual Código de Trânsito Brasileiro. Além de aumentar o risco de sofrer ferimentos graves caso se envolva em um acidente, o motorista que dirige sem cinto está sujeito a uma multa de R$ 195 e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A falta é considerada grave. E olha que a multa pode ser ainda mais cara. O motorista ainda pode ser autuado se um passageiro não estiver usando o equipamento de segurança. Além do cinto, o uso de telefones celulares no trânsito e o desrespeito ao sinal vermelho são outros tipos de infração que chamam a atenção dos guardas municipais. O celular a gente sabe que é hoje as pessoas fundamental para a nossa vida em geral, mas quando você está conduzindo não há maneira de você conseguir manter a atenção no trânsito no celular. E o avanço do sinal é uma questão de sobrevivência. Um acidente nesse caso, a proporção que ele pode tomar é bastante grande e nós temos tido casos aqui em Curitiba em que nós temos, além de ferimentos graves, mortes. Bom, o avanço do sinal pode ser considerado inclusive uma consequência do uso de celular que causa aí distração. Agora, a não utilização do cinto de segurança não dá para acreditar que tem gente hoje ainda que não usa o cinto de segurança. É uma campanha que já está aí há mais de década feita, que todo mundo já sabe do uso de cinto de segurança. É um absurdo que exista ainda multa por quem não usa cinto de segurança. O pessoal realmente não tem o mínimo cuidado pela vida. Rápido intervalo, não saia daí. Na sequência, você vai ver esse assunto importantíssimo. A boneca Momo, que está circulando nas redes sociais e causa muito perigo às crianças. Já, já, aqui no Bande Cidade. De volta aí com imagens ao vivo de Curitiba, 23 graus, máxima de 25 prevista para hoje. Esta é Afonso Camargo, perto da roda ferroviária. Vamos passar pelo centro de Curitiba, a rua Visconde de Nácar. Temos imagens aí da Visconde de Nácar, então, um pouquinho antes ali da Praça Rui Barbosa, da Vicente Machado. A filmagem de uma boneca, que incita o comportamento violento de crianças, está circulando nas redes sociais. Especialistas em direito digital dizem que o perigo é real, já que a internet é uma janela que abre milhões de possibilidades. Por isso, todo cuidado é pouco. Na tela. Depois de viralizar nas redes sociais no ano passado, o desafio da Momo está de volta circulando na internet, em vídeos que ensinam a fazer slime e na canção Baby Shark. A personagem com olhos esbugalhados, inspirada em uma escultura japonesa, surge no meio dos vídeos, incitando as crianças a cortarem os pulsos e a se matarem. E corta até todos os pulsos. Relatos dão conta de que os vídeos foram vistos no YouTube Kids, embora a Google tenha anunciado que não recebeu pedidos de remoção deste tipo de conteúdo. Os vídeos também têm circulado no WhatsApp. E este advogado especialista em direito digital alerta que, independentemente da forma que o conteúdo é compartilhado, o perigo é real, já que a internet é uma janela que abre milhões de possibilidades. Se ela não tem a devida educação digital e o controle, principalmente dos pais e da família, ela pode ter acesso, então, a inúmeros conteúdos que nem mesmo nós imaginávamos que existisse. Então, a partir do momento que ela tem o controle do que ela acessa, nós podemos perder esse controle sobre o conteúdo que vai chegar até ela. A Luciana tem dois filhos, o Marcelo, de 5 anos, e a Analu, de 3, que costumam assistir desenhos no YouTube. Ela nunca imaginou que o perigo pudesse estar dentro de casa. Eles já estavam tendo acesso num aplicativo, em vídeos que são indicados para crianças de 13 anos. Então, a gente optou por cortar, eu excluí os aplicativos, expliquei para eles, e eles não vão ter mais acesso. Esse é um mundo muito grande, eu não tenho condições de estar 100% monitorando esse acesso à internet, então nós optamos por excluir o acesso a esses vídeos. Recentemente, uma criança de 4 anos, de Goiô-Ere, tentou cortar os próprios pulsos. O menino ainda teria agarrado o pescoço do pai na tentativa de enforcá-lo. Segundo um site de notícias daquele município, a família acredita que o garoto tenha sido influenciado por vídeos do YouTube. E é justamente por isso que o YouTube não entra aqui nessa casa. A Carolina é mãe do Matheus, de 5 anos, e da Marina, de 8. E na casa deles, a ordem é aproveitar a infância e se desligar do computador. Agora é hora de ser criança e brincar. Eu compago como a rua. A gente tem tanto cuidado do filho não falar com estranho, do filho não ficar sozinho em um determinado lugar, e a gente larga o filho sozinho na internet. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. Ana Paula é psicóloga e explica que este tipo de conteúdo costuma atingir crianças mais vulneráveis. Por isso, é importante que o canal de comunicação com os pais esteja sempre aberto. E é preciso ficar atento a qualquer mudança de comportamento dos filhos. Onde a criança se fecha, se recusa de fazer atividades que antes fazia, né? A criança não dormia mais com os pais, mas começa a requisitar sempre para o quarto dos pais. Então, peraí, o que essas atitudes estão querendo dizer, não é? Está aí, realmente, tema importantíssimo. Daqui a pouquinho, no Band Mulher, você tem mais informações sobre isso. As tarifas de pedágio devem ser reduzidas em breve em todo o Estado, como uma forma de cumprir acordos de leniência. Um documento desse tipo foi assinado entre o Ministério Público Federal e a Rodonorte. Isso pode ser estendido a todas as praças do Anel de Integração. Olha só, na tela. Além do preço reduzido, as multas poderão ser compensadas com a execução de obras. É o que já prevê a Secretaria de Infraestrutura e Logística. As obras que estavam em contrato e não foram executadas deverão ser reavaliadas antes de serem colocadas em prática. E, nesse momento, nós estamos exigindo o cumprimento de obras que estão dentro das obrigações que elas têm que fazer até 2021 e aguardando a Justiça se pronunciar a respeito de novos acordos de leniência, como foi feito com uma das empresas, a Rodonorte, e que vai baixar tarifa e dar investimentos de obras que nós vamos escolher dentro do programa original. No começo deste mês, a Força-Tarefa Lava Jato, do Ministério Público Federal, fez acordo de leniência com a Rodonorte no valor de R$ 750 milhões. Parte desse valor será acertado através da execução de obras que estavam em contrato e não foram realizadas. E outra parte, através da redução das tarifas de pedágio em 30%. Por atos de corrupção, inclusive admitidos pela concessionária, elas foram suprimidas desse contrato. Então, são diversas obras importantíssimas para o Estado que devem ser feitas pela concessionária. Nós achamos melhor que essas obras sejam definidas em um acordo entre o Ministério Público Federal, entre a concessionária e entre o Estado do Paraná. Nós quisemos trazer o Estado do Paraná, o Departamento de Estradas e Rodagens. Uma obra que no passado era emergencial, hoje pode não ser mais e pode ter outra mais emergencial. O Ministério Público admite que o acordo prevê apenas uma reparação parcial dos danos. Porque são mais de 20 anos de contrato, então há um longo período, desde 1997, que vieram ocorrendo ilegalidades, supressão de obras e outros favorecimentos à empresa por parte de agentes públicos corruptos. Então, pode haver, sim, mais indenizações e mais multas. Além de contar com essas reparações, a Secretaria de Infraestrutura e Logística organiza os futuros contratos de concessões. As seis empresas que atuam hoje nas rodovias federais deverão deixar o controle delas em 2021. Para as novas concessões, há um grupo de trabalho entre o governo do Estado e o governo federal, que vai tratar desse novo anel de integração e que vai exigir o cumprimento de obras importantes e com a redução de pelo menos 50%, 60% do valor praticado atual. É o que nós estamos projetando para o futuro.